Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, eu entro mais tarde no trabalho, então resolvi dar uma organizada aqui na casa para o final de semana. E aí 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 Eu fiz uma passadinha ali no mercado, comprei algumas coisas Água de coco Uma massa para fazer bolo Leite Batata Aqui daí eu vou fazer Carne no forno amanhã com batata É Frutinhas Essas bolachinhas aqui É Iogurte Esse aqui é de frutas vermelhas Pão francês E é isso Domingo O dia estava lindo e resolvemos sair de casa por algumas horas Londres Londres é gigante E por incrível que pareça Ainda existe muitos lugares que eu ainda não visitei aqui em Londres E o passeio escolhido de hoje foi visitar a Galeria Nacional localizado na Trafalgar Square A entrada é gratuita, porém você precisa fazer a reserva do teu ticket antecipadamente Música 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 Nessa galeria você encontrará mais de 2.300 obras de arte Entre elas você encontrará obras de Van Gogh, Michelangelo e outros gênios dos pincéis Quando saímos da galeria nos deparamos com essa manifestação que estava acontecendo na Trafalgar Square Essa manifestação é contra a guerra que está acontecendo hoje Tudo que está acontecendo realmente é muito triste e eu não vejo a hora de tudo isso acabar logo Música Depois disso vamos caminhar um pouquinho em direção a abadia de Westminster Em Londres você consegue fazer muita coisa a pé Música Depois disso vamos caminhar um pouquinho em direção a abadia de Westminster Música Algumas vezes eu me sinto dentro de um filme Olha esse cenário, o sino tocando, esses taxizinhos passando, ônibus vermelho passando É tudo muito lindo Música E também não podíamos deixar de dar uma espiadinha no Big Benz Que agora está terminando a obra E depois de quase 3 anos morando aqui conseguimos ver ele quase inteiro Música Música Gente, estou aqui editando o vídeo e me dei conta que não finalizei o vídeo Então vim aqui Agradecer vocês por assistirem o vídeo Espero que vocês tenham gostado E o próximo vídeo eu vou tentar trazer um vídeo mais longo Que já me pediram aqui no canal para fazer vlogs mais longos Então semana que vem vai ter muito conteúdo aqui de Londres Então espero que vocês estejam aí acompanhando Gostando desses conteúdos que mostram um pouquinho mais de Londres E vai ter bastante pontos turísticos que eu vou mostrar para vocês aqui Então espero vocês nos próximos vídeos Tchau Tchau